exponenciais, certo? Então, cada função vai ter uma característica para que você possa expressar ela de forma adequada com a sua série, ok? Por isso é que se estuda qual é a série apropriada para se expressar uma função, tá bom? Então, uma função qualquer, como essa daqui, tem uma forma apropriada de se escolher uma série para se expressar. Então, se alguém tiver mais problemas com esse conceito, eu só estou dando uma introdução aqui, vou voltar para os fragmentais, tá? Então, vocês estudem isso aí, porque a partir disso aí você resolve as equações diferenciais, porque você substitui a equação diferencial D2FDX2 mais DFDX mais AXY igual a zero. Então, vocês substituindo essa função por uma série, você faz as derivadas e você chega numa solução. Então, existe solução de equações diferenciais. Isso é uma área da matemática, ok? Você introduz uma série, uma equação, você pega uma solução, né? Equações diferenciais. Então, aqui é um apêndice para vocês se situarem, tá? Então, nessa situação aqui, nós não vamos ter uma equação diferencial, pelo menos por enquanto. Nós vamos ter só a série como uma somatória, ok? Então, a medida, a gente vai chamar ela de MDzinho, porque ela é euclidiana, então medida euclidiana é MDzinho, certo? Então, MDzinho vai ser uma somatória das unidades ΔT. Só que essa unidade ΔT, ela vai depender, né? De alguns fatores. Por exemplo, se eu estiver com cubos, eu estou medindo uma coisa cúbica. Se eu estiver com ladrilhos, eu estou medindo uma coisa retangular, né? Então, nós temos que ter uma compatibilidade entre o objeto a ser medido e a minha unidade, certo? deixa eu só pegar aqui, mais uma ideia que está solta, para passar para vocês. Espera só um pouquinho. certo? Então, eu vou ter que compatibilizar o meu objeto com a minha unidade. Por exemplo, se eu estiver medindo uma coisa cúbica ou uma coisa de forma tridimensional, eu não vou usar retângulos, certo? Retângulo vai ser para medir áreas. Cubinhos vai ser para medir volumes. Então, dentro dessa situação, ela tem uma compatibilidade entre a unidade e o objeto, certo? Então, eu tenho uma função de forma, aqui, tá? que compatibilize exatamente isso, uma grama D, uma função de forma, grama D, tá? e faça essa série dessa maneira aí. Aí, eu somando sobre toda essa série, eu vou ter esse resultado que está aqui, posso fazer aqui? Eu vou ir, voltando com esses assuntos, a medida de forma necessária, tá? Eu estou lançando a primeira ideia para vocês e se acostumando. Então, no final das contas, a minha MD, que agora é uma função de delta, certo? Ela já vai ser colocada como uma função, tá? Ela vai ser a soma desse gama D, tá? Gama D, delta elevado a d. Então, o que é isso aqui? Metro, metro quadrado, metro cúbico, certo? Aqui, se eu, por exemplo, se eu tiver pedindo uma, um volume, e a minha superfície quadro esférica, quanto que é o fator de forma aqui? Quanto que é o volume da esfera? 4 terços de πr ao cubo. Então, lembra, ó, eu tenho 4 terços de πr ao cubo. Se eu disser que a minha unidade é 1 milímetro, certo? Então, ela vai ter, por exemplo, lá, 800 milímetros cúbicos, certo? Mas, para chegar a esses 800 milímetros, eu tive que multiplicar por um fator de forma, tá? Por quê? Porque eu pego a medida do raio, certo? Subdivido essa medida em milímetros, vou colocar milímetros aqui, né? Então, e eu conto quantos desses segmentos cabem no raio. Eu elevo ao cubo e sei quanto que ele cabe no volume, certo? E depois eu ajusto com um fator de forma 4 terços. Então, o gama, no caso de uma esfera, é 4 terços de πr, 4 esferas. E assim por diante, se for para um cubo, quanto que é o volume de um cubo? L é o cubo. Qual é o fator de forma? 1. Certo? Então, o gama vê o volume para o cubo. E assim por diante, tá bom? Então, esse aqui vai ser o resultado. Só que eu tenho que fazer essa série convergir para uma determinada medida. Se não, ela pode ter qualquer valor, certo? Então, eu coloco esse k aqui, k aqui, k de... Bom, nós vamos generalizar para zero, até infinito, mas vamos pegar o k variando aqui, né? Já podia colocar zero. Tá? Deixa eu ficar aqui, eu varia indefinidamente, tá? Até n. Então, a medida de um metro quadrado, cem metros cúbicos, trezentos metros, dependendo do objeto, se ele é único, vínculo tridimensional, ele vai ser expresso dessa forma. No final, eu tenho um valor, que esse valor é resultado de uma multiplicação, e sempre aparece a unidade com a potência. Sempre. Então, esse termo aqui é o fato de eu ter a unidade com a sua potência definida. Então, como o d ficou zero, um, dois, três, md agora, por ser uma função, vai ser somatório de k igual a uma tm, gama d, delta k, gama delta k, né? Elevado a d, né? k gama tm. E aí vai acontecer o quê? Isso aqui é comprimento para d igual a um. Isso aqui é a raiva para d igual a dois. Isso aqui é volume para d igual a três, certo? Acompanharam? Todo mundo acompanhou a generalização da medida? Se for massa, multiplica pela densidade, é assim por diante. Se for campo elétrico, você tem que ajustar com uma unidade o campo elétrico, é assim por diante. Qualquer medida pode ser feita assim. Então, nós temos já um conceito de recobrimento, ó, padrão, objeto, objeto, padrão. Vamos listar os conceitos que já apareceram aqui para a gente não esquecer, né? Posso pagar aqui, né? Eu vou dar essa introdução, vou fechar o assunto, e na hora que vem a gente continua, porque senão a gente vai ficar muito tarde, vocês vão ficar cansados. Então, nós temos aí dentro, o objeto, né? A geometria, do observador. O observador, ele tem um padrão. Esse padrão, ele está associado a uma das geometrias, certo? E ele tem que ser compatível com o objeto. Então, esse aqui tem que ser padrão compatível. Para a medida, nós temos a ideia de recobrimento. E se não recobrir, não adianta. A medida, nós temos o delta K. K vai determinar a escala. Se é método, se é milímetro, se é de centímetro. Então, nós já temos a ideia de escala. Tudo isso está fazendo parte de medida, tá? Tudo isso é medida. E ainda agora, o fato da série convergir. Se não convergir, não obtém o resultado de medida. Se o resultado é infinito, né? Você diz que uma série converte, quando o resultado tem que é um valor, né? Série convergir, somatória, tem que é um valor. Quando a somatória tem o infinito, ela não converge. E quando ela tem o valor N, ela converge. Ok? Então, esse aí é o conceito de medida. Convergir. Todas essas ideias estavam escondidas dentro da medida euclidiana, só que vocês não estavam percebendo. agora elas saíram do mundo das ideias, para o mundo das clarezas, né? Para o céu das clarezas. O inferno das ideias, o céu das clarezas, vocês estão percebendo que é exatamente assim. É ou não é? Todo mundo não concorda que uma medida é feita dessa forma? Você pega uma regra, vai lá, escolhe, ah, isso é um comprimento, para o medidor, uma treina. Vai, conta, soma as medidas, faz compartilho. Você não usa um cubo para medir uma reta, você não usa uma reta para medir um cubo, né? Se você escolher uma superfície, você tem que escolher uma área, você não usa um cubo para cobrir uma área. Certo? Então, você obedece a compatibilidade. E você tem que recobrir toda a superfície do objeto. Se não está faltando, a sua medida não é precisa, está errada. Conseguir o recobimento. Você adota uma escala, você chega a um número, né? E assim por diante. Ok? Bom, aí agora, o que o Mandelbrot pensou quando ele pensou isso? Obviamente, a ideia de se criar uma coisa nova é quando você entende o que é velho. Se você estivesse nessa situação onde o Mandelbrot estava, conhecendo toda essa sequência, como que é feito o nome de, medida, como que se classificam as medidas, quanto a geometria, quanto a dimensão, e assim por diante, você também estaria em condições de fazer o que o Mandelbrot fez. O problema da produtividade científica é que quem está fazendo novidade é quem está entendendo o que está acontecendo. Certo? Você só não consegue ser novo, criativo, porque você não entende totalmente o que está acontecendo dentro da sua área. Porque se você entender, você começa a criar. Por isso que eu falo, conhecimento não é só reclusão. Você paga um curso, vai para uma escola, vai para uma escola, faz um vestibular, para você adquirir o conhecimento que todo mundo está adquirindo. adquirido, né? Mas esse conhecimento adquirido vem de alguém. Então você fica contente e tem que saber o tanto que o outro sabe. Não é assim? Mas aí você vai falar assim, poxa, eu consigo ir mais longe, vou fazer um mestrado. O mestrado é a melhoria de um determinado conhecimento. Ah, eu quero fazer o doutorado. No doutorado, você tem que conquistar uma coisa nova. Certo? Você tem que ampliar o conhecimento na sua área. Por isso que eu chamo doutorado. E aí você tem que entender tudo o que é na sua área para poder acrescentar alguma coisa. Senão você não consegue acrescentar. Está certo? Então a criatividade é colocada em pauta. Lá no doutorado, mas ela já deveria ter se colocado em pauta desde a escola primária. O problema hoje para a educação, não é a questão que tem que dar liberdade para a criança. Não tem nada. Se você não conduzir, você não chega a lugar nenhum. Muita liberdade fora do horário, só dá um problema. Só cria gente rebelde. Gente que não tem condição de questionar nada e não está questionando antes do tempo. Para você questionar as coisas, mudar as coisas, você tem que ter maturidade, uma construção em cima de algum. Para você relativizar as coisas, você tem que ter um absoluto. Senão você está relativizando nada. Você se perverte cientificamente e moralmente porque você não tem nenhuma referência. Nem você, você tem referência para você mesmo. Quando você não é referência para você mesmo, você não tem caráter, você já é pervertido. E é isso que a gente está vendo. Como eu falei no começo da aula, o que a gente está vendo é uma perversão social, ideológica, política, religiosa e assim por diante. Então, a universidade ela nasceu como uma ideia, uma ideia de educar o povo para que o povo pudesse compreender a realidade. Certo? A universidade nasceu dentro da igreja, que se chama escola, porque teve um período dos dias escolásticos, que eram pessoas que queriam transmitir o conhecimento de Deus para a população. conhecimento do evangelho, da bíblia para a população. E aí foi que nasceu a escola, nasceu as universidades. A ideia não era para ricos, porque os escolásticos trabalhavam com comunidades pobres. Certo? depois ele começou a elitizar a universidade. Mas a ideia primeira era o evangelismo que foi começado com os apóstolos, que eram montadas as escolas. Na antiguidade, existiam escolas dos sábios, que eram Aristóteles, Platão, Sócrates, que ele chamava discípulos para discutir os fatos políticos da sua sociedade. E as escolas aconteciam debaixo das árvores. Não era institucionalizado. Depois que começou uma institucionalização das escolas, com prédios e tudo. Isso já na era medieval. Certo? Então, essa ideia de transformar a sociedade pelo conhecimento é uma ideia muito boa e uma ideia muito mais antiga do que vocês imaginam. Só que ela hoje está passando por um processo de influência política, ideológica e pervertida. Certo? As pessoas não estão sabendo balizar exatamente quais os valores que são fundamentais, que permanecem e aqueles que podem ser lutados. Como diz assim, tem uma oração que diz assim, Deus, me faça saber o que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. E saber distinguir uma coisa da outra. Essa é a fórmula da felicidade. Tem coisas que você não consegue mudar. Tem coisas que você consegue mudar. E saber distinguir uma coisa da outra tira a sua angústia. Porque às vezes você quer mudar uma coisa que é mudada. O único emprego de dez andares além da gravidade não vai mudar de opinião só porque você achou que você pensa diferente. Certo? Tá bom? E eu já vi na gravação, agora eu posso criticar a gravação com os presentes. Já vi na gravação alguém responder na prova e dizer assim, quando os átomos querem, eles têm um movimento assim, quando os átomos querem, os átomos agora param, assim, decidem. quem faz essa decisão são os nossos. Se a gente obedece às leis ou não, né? Mas nessa natureza não tem que pular que você se dá mal. Então, vamos lá. Continuando aqui para a gente finalizar, o que que mandou a outra frase? E o que que é o espírito da pesquisa? É o espírito da ideia nova. Então, ele percebeu que poderia existir uma dimensão entre 1 e 2, entre 2 e 3 e até entre 0 e 1. Certo? Ele percebeu isso. Então, essa minha equação de medida, ela pode ser transformada numa equação assim, ó, m de d delta é igual à somatória de k igual a 1 até n gama de delta k delta k elevado a d onde d agora faz parte de um intervalo diferente do intervalo anterior. Ok? Então, essa ideia aqui, matematicamente falando desse jeito, ela foi feita por um cara chamado Hausworth e um outro caso chamado Bessie-Covid. Certo? Então, a ideia de uma medida generalizada em qualquer dimensão foi que o Hausworth foi lançada em mais ou menos 1800 a 1900, 1890 a 1910, mais ou menos, 1920, vamos colocar aqui, fica mais inteiro, foi lançada nessa época onde eles imaginavam objetos, certo? Que tinham propriedades muito diferentes dos objetos euclidianos. e quais seriam esses objetos? Que foi chamado de fractal. Então, o Mandelbrot cunhou a palavra fractal, certo? Do, é, do frangere, que é dividir, frangere, dividir, fracionar. Certo? Ele queria que uma coisa tivesse dimensão fracionária. então, dimensão fracionária está entre o 0, 1, 2, 2 e 3, que são inteiros, né? E ele criou essa palavra fractal. Então, para ele, fractal é uma coisa que tem dimensão não inteira. Certo? Bom, e quando uma dimensão é não inteira, qual é o aspecto que o objeto tem? porque é um cubo você sabe olhar como é um cubo? Uma esfera? Uma esfera, você sabe o nome, né? Se eu colocar a esfera azul, amarela, verde, cor de rosa, a esfera pulando, rodando, você sabe que é esfera. Se eu colocar um cubo torto, um pesado, você sabe que é um cubo. E um fractal? Como é que acaba dele? Vamos lá. Então, o fato de você ter uma dimensão inteira significa que o seu recobrimento é perfeito, a sua figura está totalmente preenchida. Qualquer uma dessas figuras, por apresentar a dimensão inteira, ela tem um recobrimento perfeito. o que é um recobrimento perfeito equivale a ser totalmente preenchido por uma unidade padrão. Tá? E se ele isso implica em uma dimensão pertencente aos inteiros. Certo? O conjunto dos inteiros é igualizado na letra Z. Agora, um recobrimento imperfeito imperfeito significa que nem todos nem todo o objeto o objeto não é preenchido totalmente colocar assim o objeto não é totalmente recobrimento pelo padrão de medida. bom, aí vamos lá, aí ele tem um problema, né? Posso falar aqui? Então vamos para, eu generalizei a equação e disse que pode existir um objeto que está entre 0 e 1, entre 1, 2 e 2 e 3. Então, como ser nesse objeto? Vamos lá. E vocês vão ver que a natureza exatamente segue isso aí. Então, 0 é o ponto, tá? Ok? Uma linha tem dimensão 1, então vamos colocar aqui, dimensão 1, linha, dimensão 0, o ponto. O que que estaria entre uma linha e um ponto? Entre um ponto e uma linha. E agora? entre uma linha dimensão 1 e um plano. Uma figura plana. Dimensão 2. O que que estaria entre uma linha e um plano? Vamos pensando aí. Entre um plano e um volume. Alguém já pensou? Um volume. Quero que vocês desculpam o que uma neurônica descobriu. Tá? Então ele está dizendo que a dimensão tem que estar entre 0 e 1, 1 e 2, e 2 e 3. O que que será? Hã? 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 Uma fileira de pontos. Muito bem. Uma fileira de pontos. Entre uma linha e um plano. O que que poderia ser? Vamos lá, menina. Vai para a cabeça para o testar de me deu. Hã? 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 Quase lá. Ela tem que, olha, quando você projeta, ela tem que voltar um ponto. Quando você tem que ir para lá, ela tem que completar uma linha. quase lá então seria um ruído um ruído está tentando ocupar o plano mas ele já superou uma reta uma marcha de pontos já superou o ponto e está tentando completar uma reta agora ficou fácil então uma superfície para o volume vamos lá, o que é? a gente viu uma superfície veja só na visão total você tem que chegar no plano na visão arrebatida você tem que chegar na linha na visão total você chega numa linha na visão arrebatida você chega no ponto e aqui, na visão arrebatida é um plano na visão total é um volume o que é que está acontecendo com a superfície? do mesmo jeito que aqui ela está tentando chegar então aqui a gente tem uma superfície rugosa uma linha rugosa na verdade linha rugosa uma superfície rugosa ok? aqui seria um ponto rugosa se vocês quiserem fazer assim para manter a ideia um ponto rugosa em algumas pessoas esse é um conceito abstrato então quando você olha as montanhas você vê o que? superfície rugosa quando você olha uma pedra quando você olha uma árvore você vê tudo irregular só que aqui se eu não puder abrir por favor então veja essa foi a sacada do mando e pronto duas sacadas na verdade três que existe uma dimensão entre 0,1, 1, 2, 3 que essa dimensão também pode ser medida e que ela tem esse aspecto dessa forma aqui e aí o que que vem agora? não é? tentar qualificar essas ideias uma esponja toda furadinha ela chega a ser um volume não é? não, ela está incompleta tem buracos então eu estou olhando o ponto pelo excesso mas eu posso olhar na reta pela falta concorda? isso aqui ou é o excesso de um ponto ou é a falta de uma reta isso aqui é o excesso de uma linha ou é a falta de um plano certo? então isso aqui é o excesso de uma superfície ou a falta de um volume então essa superfície se ela aumentar muito a rugosidade ela vai chegar numa esponja então veja que o aspecto volumétrico dela só começa a aparecer a partir de um determinado ponto certo? então esse aqui tem uma dimensão entre dois e três e esse aqui também tem uma dimensão entre dois e três certo? então eu estou excedendo tanto, tanto, tanto que começa a preencher em alguns lugares em alguns lugares e em alguns outros não aí começa a ter um aspecto de esponja é só eu recortar adequadamente o meu ruído vou recortar isso adequadamente para o cheiro mais forte está entendendo? e o que é que a dimensão está dizendo? que para ter falhas tem que ser diferente de inteiro então inteiro está significando o que? preenchimento total e esse aqui está significando parcial não total então D não pertence aos inteiros ou pertence aos fracionários como vocês queiram ou aos reais né? pode até colocar reais né? pertence aos reais então essa foi a ideia então isso aí é fractal isso tem que ser o que? uma outra particularidade é que um pedacinho ampliado tem que ter o mesmo aspecto do todo então aspecto irregular que é o que nós estamos vendo né? em escala isso é fractal dimensão não inteira e se a dimensão não inteira está relacionada com o que? com um aspecto irregular se tiver dimensão não inteira tem aspecto irregular mas aí começaram a descobrir figuras irregulares com dimensões inteiras aí foi um paradoxo se é não inteira é irregular se é não inteira é irregular mas se é irregular pode ser inteira também curvas de piano você já ouviu falar piano não é piano que eu toquei piano é matemática então vocês podem precisar na internet as curvas de piano tem dimensão D igual a 2 piano e tem uma outra curva que é D strass mandou eu não sei se é mas é uma curva que tem D igual a 1 D igual a 1 é curva irregular então veja uma coisa é ser irregular outra coisa é ter dimensão na inteira mas toda na inteira é irregular mas nem toda irregular é a boteira tá toda não inteira tem paga de preenchimento mas nem toda não tem paga de preenchimento por causa da maneira como você constrói tá então eu acho que já deu o horário né não sei o horário dos e-mails tá gravando ali vamos só fechar o assunto na verdade tá tá gravado não tá gravando mas apareceu notificação da TIN então gente foi isso aí que me chamou a atenção ou seja fazer uma coisa nova colocar isso dentro da mecânica da fratura pra descrever o que? superfícies irregulares de fratura linhas irregulares mais de trinta isso aqui no bote é bom tá gravando